Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou um estudo clínico para testar aqui no Brasil a eficácia de uma potencial vacina contra a Covid-19. Os estudos iniciais em animais e a fase 1 de testes em humanos já foram desenvolvidos na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e demonstraram que o perfil de segurança foi aceitável. Sete cidades do Amazonas começaram a receber equipamentos de radiocomunicação para ajudar os agentes de segurança no combate à criminalidade nas fronteiras. A ação faz parte do programa Vigia, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O programa Vigia está viabilizando esse sistema que proporciona uma comunicação efetiva e segura, um sistema digital e trocalizado, para todas as instituições que operam na região, tanto de segurança pública como de defesa. Esse sistema vai proporcionar mais agilidade, uma efetividade melhor das ações que são executadas na região, principalmente no combate ao narcotráfico e ao contrabando e tráfico de armas e munições. O Ministério da Defesa prorrogou as inscrições para o alistamento militar obrigatório de 2020. A prorrogação vale só para 2020. A mudança é por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, os brasileiros que completam 18 anos este ano têm até 30 de setembro para se alistar. Também por causa da pandemia, o alistamento só pode ser feito pela internet, no endereço www.alistamento.eb.mil.br. O serviço militar é obrigatório, tem duração de um ano e deve ser feito nos seis primeiros meses do ano em que o jovem completa 18 anos. Se ele não se alistar, tem vários impedimentos que ele vai acabar sofrendo. Ele não vai poder retirar passaporte, ele não pode prestar exame, estabelecimento de ensino, estamos com o Enem chegando. Ele não pode retirar carteira de trabalho, ele não pode participar de contratação por parte do governo federal, estadual, municipal e outros mais. Hoje, pelo menos um milhão e meio de jovens se alistam anualmente nas Forças Armadas. E cerca de 100 mil acabam prestando serviço. Quem serve às Forças Armadas tem a oportunidade ainda de sair de lá com uma profissão. João Pedro fez 18 anos agora e já se alistou. Você pode simplesmente entrar no site do Exército Brasileiro ou a Força Armada que você quiser e encontrar o link de serviço militar. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.